O projeto de lei das fake news está na Câmara e ganha caráter de urgência e uma das sugestões é criar uma punição específica para quem financia a difusão das notícias falsas. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, que é um dos cotados, inclusive, para ser o relator do projeto de lei da Câmara. Deputado, como vai mais uma vez? Bem-vindo, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia, é uma alegria poder participar dessa conversa com vocês da Jovem Pan. Aliás, deputado, ontem a Câmara promoveu uma discussão virtual com especialistas falando justamente sobre quem financia as notícias falsas. De que maneira é possível incluir isso num relatório desse projeto para que os financiadores, que muitas vezes alegam que não sabem o que estão financiando, para que eles também sejam punidos? Ontem, na verdade, foi a oitava audiência pública realizada pela Câmara dos Deputados, de um ciclo que contará com 10 audiências públicas, onde nós temos procuradorvis, juristas, especialistas, representantes da indústria, sociedade civil, jornalistas, checadores de notícias, de modo a fazer um debate bastante denso sobre o texto que foi aprovado no Senado. Olha, surgiu uma discussão apresentada pelo Ronaldo Lemos de que seria importante para coibir a desinformação em escala industrial. E aqui eu não falo de uma pessoa ou outra que inadvertidamente repassa uma notícia falsa, mas nós falamos de estruturas, engenharias que são produzidas para difundir em larga escala determinadas informações para alterar de modo artificial o debate público. A ideia do Ronaldo Lemos é que se invista na investigação sobre o financiamento disso, que também não é pouco dinheiro, é muito dinheiro utilizado para tentar influenciar a formação da opinião pública, adulterar a formação da sua opinião pública. Seria uma forma eficaz, na visão dele, de impedir que o país continue sendo um dos que mais propagam desinformação no mundo. Deputado Orlando Silva, agora girando os nossos comentaristas, pergunta de Augusto Nunes. Deputado, eu pergunto se essa legislação se estenderia aos jornais, por exemplo. Olha, a imprensa, a imprensa profissional, Jovem Pan, aqueles órgãos que veiculam notícias regularmente, de modo profissional, que tem um método, evidentemente que ele já tem regras hoje, já tem regras que funcionam há bastante tempo. E há uma preocupação, sobretudo, com instrumentos que tentam se passar como órgão de imprensa, para tentar, a partir daí, influenciar a opinião das pessoas. Quase sempre são sites online, que se colocam como se for um órgão de imprensa. Como no Brasil, muitas cidades, mais de 30% dos municípios sequer têm qualquer órgão de imprensa, acaba muita gente se iludindo nesse tipo de abordagem. Agora, evidentemente, isso não se aplica a órgãos de imprensa atuais. Foi tirando o cisco do olho. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Me desculpa se eu tenho algum receio com esses projetos todos e com essa narrativa toda contra a fake news, porque fica me parecendo que há uma seletividade e um lado só é perseguido. Então, eu lhe pergunto, por exemplo, usar uma máquina toda partidária de assessores, de apoiadores, para disseminar que o Luiz Inácio Lula da Silva foi um preso político no Brasil, isso não se configuraria uma clara fake news, uma vez que ele foi condenado pela justiça com farta, evidência e prova? Veja, primeiro que você não precisa se constranger de ter muitas dúvidas sobre esse tema, porque muita gente séria tem muitas dúvidas sobre esse tema. No mundo inteiro, você não tem uma regulação sobre essa matéria. Se o mundo não fez, é porque não é uma matéria simples. Eu tenho dito que nós temos que ter muita serenidade, muita paciência, temos que ouvir muito para que nós possamos dar uma contribuição positiva e não uma contribuição negativa. O marco civil da internet, quando foi elaborado, por exemplo, o mundo também não tinha regulado e foi uma contribuição positiva. Eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um tema difícil, complexo, a meu ver foi uma contribuição positiva. Então, é preciso ter muita paciência. Segundo, não tem fake news de direita nem de esquerda como privilégio. Você tem desinformação que vai além de lados da disputa política. Não tem um lado só que é santo e o outro que deve ser demonizado. Na minha percepção, é claro, cada um tem a sua opinião. Eu percebo que há desinformação em todos os espaços dos espectros políticos da vida brasileira. Agora, uma coisa é manifestação política, é opinião política, como exemplo talvez que você deu. Outra coisa é você tentar dar áreas de informação para algo que é manifestação política. Se é manifestação política ou um ataque político é feito, por exemplo, eu tenho que assinar o ataque político que eu faço e arcar com ônus, com a consequência ou sustentar a minha produção. É diferente de você produzir uma peça como se for a informação, notícia, mas na verdade é uma mera versão que tenta influenciar de modo artificial o debate público. Deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela atenção. A Jovem Pan vai continuar acompanhando não só os debates e também as audiências públicas. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.